Objetivos da pesquisa Então o próximo tópico que nós vamos desenvolver no nosso projeto de pesquisa são os objetivos da pesquisa. Esses objetivos são subdivididos entre objetivos geral e objetivos específicos. O que é objetivo geral? Você vai voltar a sua pergunta lá ao tópico da problematização e vai ver que pergunta você fez. Dali você extrai objetivo geral. Então o que é objetivo geral? É o teu foco de estudo, é onde você quer chegar, é o que você busca com esse estudo. Independente se ele vai virar uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo científico, mas que resultado você quer. Então que informações você busca desenvolver, aprimorar em relação a isso. O objetivo geral sempre vai iniciar com o verbo no infinitivo. Nós temos que buscar um verbo que nos dê o sentido de amplitude. Então compreender, explicar, analisar. Seriam os verbos mais indicados para um objetivo geral. Os objetivos específicos, ao contrário, vão determinar ações mais específicas, como o próprio nome diz. Então são situações que você vai fazer o passo a passo que você deve percorrer para chegar à resposta da sua pergunta. Então você começa a pensar ali quais seriam as primeiras ações que eu teria que ter para começar a imaginar uma resposta surgindo, uma resposta sendo construída. Então o meu primeiro objetivo específico, por exemplo, pode ser conceitos que eu preciso buscar na literatura. Então que conceitos eu tenho sobre A, B ou C? Ou leis que fundamentam isso, leis que garantem esse sentido. Então buscar na lei tal entendimento a respeito disso. Então sempre vai ser o teu passo a passo. Eles também vão iniciar com o verbo no infinitivo, mas esses verbos vão indicar ações mais diretivas. Então identificar, listar, diferenciar, você vai utilizar ali o teu caminhar. É ele que vai determinar qual a ordem que você vai apresentar esses objetivos. Na sequência, esses objetivos vão virar os seus capítulos, os tópicos do teu referencial teórico. Então qual o primeiro assunto que você precisa desenvolver? Na sequência, qual é o próximo assunto que você tem que ter domínio para poder chegar na sua resposta? Então geralmente, o primeiro a gente faz uma análise, traz conceitos, o que temos na literatura de forma atualizada. No segundo a gente faz uma análise e no terceiro a gente faz uma proposta. Quer dizer, eu apresentei o que a teoria me traz, analisei em relação ao contexto que nós estamos inseridos e faço a minha proposta de resposta. O que eu imagino que para essa situação seja o mais viável, seja o mais garantido a se chegar próximo à verdade, que é o objetivo final da ciência. Ainda em relação à escrita desse material, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos ter um tópico chamado objetivos da pesquisa e na sequência a gente já abre a subdivisão. Então eu abro como objetivo geral e já trago na sequência a frase que apresenta esse objetivo. Não preciso explicar, não preciso iniciar com a frase do tipo, o objetivo geral dessa pesquisa é... Não, você entra direto com o verbo que você escolheu. A mesma coisa com os objetivos específicos. Não precisamos fazer um texto introdutório para apresentar quais são os objetivos específicos. Você já faz essa topicalização. Nesses tópicos você pode optar entre só deixar o espaço, aquele recuo do parágrafo, ou trabalhar com algum marcador. Então, ou bolinhas ou tracinhos. A única coisa que não é indicada é que a gente trabalhe com a numeração, porque isso vai poder confundir com o sumário, com os outros tópicos do seu projeto de pesquisa. Agora, a ABNIT deixa isso muito aberto como escolha, como opção do pesquisador, do autor daquele trabalho, em como quer apresentar isso, se com marcadores ou só com esse recuo. A única coisa que não é sugerida é a utilização dessa numeração, para não haver confusão com os outros itens do sumário. Eu trago para vocês aqui algumas sugestões de verbos para vocês utilizarem nos objetivos. Então, verbos que dão noção de conhecimento. Apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Com a noção de compreensão. Descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir e transcrever. Noção de aplicação. Aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar. Análise. Analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar. Síntese. Articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar e esquematizar. E avaliação. Apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, preferir, selecionar, validar e valorizar. Obrigado. Obrigado.